E sim, nem chegou o Shura Divino no servidor global, acabou de chegar o Oneiros no servidor global e já temos mais um personagem anunciado aí que vai chegar, talvez semana que vem, no Sangseya, no servidor de teste. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nendis, Sangseya Wake, porque nesse vídeo nós vamos teorizar um pouquinho sobre esse easter egg, né? Sobre a voz que tá passando, por enquanto ainda não saiu a tradição da mensagem, tá? Alguém que tende aí chinês pra passar alguma dica aí pra gente. E a gente vai brincar de teorizar em quais são as maiores possibilidades para ser os próximos personagens aqui em Sangseya Wake. Mesmo se eu não acertar das listas que eu quero apresentar pra vocês, esses têm grandes chances de aparecer aí até o final do ano. Então bora começar aqui e vamos conferir aqui o vídeo. Então como vocês puderam perceber, eu pelo menos identifiquei que é uma voz feminina, tá? Aqui do vídeo. Então a gente pode teorizar que pode ser finalmente uma personagem feminina também, mas também pode ser até uma criança. Mas pelo cabelo aqui, pela estética, eu acho que não vai ser uma criança. Nossa, essa aqui também é uma, né? O do Shura. A galera custou pegar, depois que eu fui ler os comentários do Shura, que eu falei, nossa, esse easter egg aí do Shura não tem nada a ver com a carta, mas sim tinha, né? Depois que a galera desenhou pra mim nos comentários, eu consegui identificar onde que tava a imagem do Shura. E no caso, o que a gente pode imaginar é que a arte normalmente é diferente da do anime, né? Então fica bem complicado nós imaginarmos aqui, mas, sei lá, pode ser uma mulher, tem um cabelo longo. Tem a galera achando que pode ser o Afrodite, né? E lembrando que a voz também pode dar erro, né? Porque, por exemplo, se for um personagem do Next Man ou do Last Canvas, muitos não têm voz, né? Por exemplo, tem a galera que só apareceu no mangá, não apareceu no anime. Next Man nem anime tem, então todas as vozes são originais do Sansei Awakening, né? Eles vão pagar alguém para ter essa voz. Um easter egg que nós temos aqui, além dessa imagem, que pode ser o Afrodite sim, o Afrodite sapuri, pode ser o Afrodite divino, só que divino vamos esquipar, né? Divino também, né? Acabou, Shura divina agora. Então, acho que divino não vai ter, porque até mesmo só falta cinco divinos para ser lançado até o fim do jogo. Então, divino eu acho que vai ser um, no máximo, dois por ano, mas com um intervalo bem longo, assim, de um lançamento para o outro. Então, o outro easter egg é a mão do Kiki, né? Como vocês podem ver, tem um brilho roxo. E o que a gente lembra de brilho roxo? Sapuri. Então, pode ser algum novo personagem de Sapuri. Normalmente, personagem de Sapuri, a gente tem a expectativa que seja do Lost Canvas, mas também tem a galera aqui do... Dos Cavaleiros de Ouro Sapuri, né? Então, pela imagem, é o que mais aparece, sim, é o nosso amigo... Qual o nome dele, gente? Cadê aqui os doze... As doze tem aprovação, cemitério, tesouro, torres, doze casas. O que mais aparece mesmo é o nosso amigo Afrodite aqui, pelo design e tal. Será que vai vir um Afrodite Sapuri? Será? Então, se fosse para ser a saga clássica, eu apostaria que seria... Será, né? O Afrodite Sapuri. Mas agora, vamos especular quem são as próximas personagens femininas também, que tem para chegar aqui em Sankt-Sewi. Já separei aqui uma lista, se for realmente personagem feminina, tá? Então, temos aí a partida, né? A mãe do tema. Pronto. Então, vamos fazer assim, ó, para dar uma comparada melhor. Obviamente, né? A qualidade do jogo vai ser bem melhor do que a qualidade do mangá, que o mangá não tem uns traços tão top igual é para ser no game, né? Porque é mangá. Mangá, normalmente, não tem traços tão OP assim. Mas aí, dá para sacar aí um pouquinho de partida, né? A partida, não sei como é que pronuncia, partida de coruja, a mãe do tema. Talvez ela pode vir como S mesmo, né? Já que o tema vence ela. Então, ela não tem aquele requisito de Deus para ser uma SSX. Até mesmo, né? O próximo personagem provavelmente vai ser esse aí no game. O próximo SSX deve chegar aí em dezembro e janeiro. A próxima é a Kalisto, que eu já hypei muito aqui com vocês. Já tem até o modo história dela aqui também. Tem até o meu vídeo aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que apareceu aqui o meu vídeo em algum momento. Cadê? Não apareceu aqui, não. Mas aqui, ó. Tem até o meu vídeo aqui falando sobre o Kalisto, o exército de Kalisto, né? De Kalisto, não. De Artemis. Que eu falo sobre a Kalisto. Sobre o irmão da... De quem? Da Marinha, né? Que é o Arcandio. Os personagens de armadura... De Arcandio, não. Armadura de anjo. Então, tem esse vídeo aí também. Se eu lembrar, vou deixar nos cards. E também mostra a arqueira aqui, que deve ser uma classe A. Do exército de Artemis. Falando aí em Next Dimension, também temos a Ekati. Tá até o meu vídeo aqui também, ó. Eu já trouxe aqui o vídeo da Ekati. Contando um pouquinho do que ela poderá ser capaz aí no game. Ela tem uma voz de criança, né? Então... E é feminino também. Talvez pode ser a voz dela quando ela tá velha. E talvez ela tenha a voz também quando ela tá criança, né? Então, fica nessa vibe aí. Pode ser a Ekati. Só que a Ekati, eu acho que ela vai vir como SS. Pra quem não sabe, a Ekati é deusa, né? Então, ela pode vir como uma SS. Por isso que eu acho que ela... Talvez eles não vão queimar cartucho trazendo a Ekati como S, tá? Temos a Fantasy, o que? Das personagens femininas, né? Já que a Fantasy não é uma mulher. Mas a Fantasy, ela... É a personagem que eu tenho mais hype, né? De ver aí no game, né? Porque ela pode trabalhar com duas formas também, né? Sua forma masculina, sua forma feminina. Também. Mas como no anime e tal... Só foi apresentar sua forma masculina no final do anime. Eu acho que eles vão focar mais na forma feminina dela. Até mesmo, por ter mais personagens femininos no jogo. Igual foi o Gestalt também, né? O Gestalt só foi ter sua forma humana no final da sua trajetória no mangá, né? Talvez o Gestalt humano possa vir como skin, né? Talvez venha aí como um CR dele. Temos a Kerr, né? Que é a irmã do Hypnos, o Tanato, se não me engano. Essa aqui eu acho um pouquinho mais difícil por ter... Nem imagens oficiais dela, se não me engano. A galera fala que tem algum lugar que tem imagens oficiais dela, mas eu não me lembro. E ela tem algum jogo também. Mas a Kerr seria interessante, né? Só que a Kerr, como é uma deusa, ela deve vir como SS. Então, a gente esquiparia a Kerr também. Ah, não, véi. Chibizinha da Kerr, véi. Nossa, gostei do Chibizinho da Kerr. Só não gostei do Chibizinho. Tá com uma cabeça muito grande aqui, mas gostei da Chibizinho da Kerr. O próximo, a gente tem aí o MDM Sapuri, né? Não, né? Mas não tem nada a ver com o MDM aqui. Realmente não tem nada a ver. Mas falando assim que tem grandes chances de aparecer, é o MDM Sapuri. Porque o signo que tem mais tempo sem lançar é o signo de Câncer. Então, o que que acontece? Tivemos aí o Divino agora, né? Então, o Divino só para 2023. Então, para signo de Câncer, sobrou o MDM, né? Sapuri. E o Money Gold, que eu acho que vai ser, sim, o Money Gold, o próximo personagem de Câncer. E seria isso, tá? Então, o próximo que eu acho que também, um bom tempo que não tem, é Ares. Só que Ares, eu acho que eles não hypam tanto, porque é o Xion, né, galera? Então, o Xion não vai, ninguém, acho que ninguém vai hypar o Xion. Lógico que se trazer ele vai ter uma mecânica top e tal. Pô, o Xion Divino, velho. Nunca vi o Xion Divino. Não, tá muito estiloso o Xion Divino. Só para vocês verem como eles não hypam tanto, o Xion, a primeira imagem oficial, né, de Lost Canvas, não tem o Doku e não tem o Xion. Né, então eles não deram nem o trabalho de fazer a arte deles aqui na divulgação que eles adquiriram o Lost Canvas. Então, o Xion tem muita pouca chance, mas o signo é um signo bem hypado. E eu acho que quando vir a Ares vai ser o Mu Divino. Né, que é o que sobrou aí do signo de Ares, já que eles não devem fazer o Kiki de Ares, né? Que eu adoraria aí que eles pegassem o Ômega e trouxesse o Kiki de Ares pra gente. O próximo temos aí o de Leão, é um outro signo também, que tem, ó, muito tempo que não aparece. Lembra que eu falei também pra vocês que tem uma voz que parece de criança? O Regulus, ele é adolescente, né? Quer dizer, todo mundo é adolescente nessa coisa. Mas ele, por ter voz, pode ser uma voz de criança, poderia ser o Regulus e o próximo personagem Gold aí da saga Lost Canvas. O Regulus e o Mano Gold são os dois personagens que eu acho que tem grande chance de aparecer aí na saga Lost Canvas quando eles trouxeram uma versão Gold, tá? Porque eles ainda podem trazer as versões de Spectre, igual tem a Mãe do Tema e tal. Tem o Cagarro, que a galera tá bem hypada aí, né? Com o Cagarro também. Muitos jogadores, né? Pra variar, né, essa galera tóxica do signo de gêmeos. Você é um jogador tóxico do signo de gêmeos? Acabamos de receber o Death Terus, cara! Vocês tão querendo mais Cavaleiro de Gêmeos nesse jogo? Que inferno! Então, tem a galera que acha que vai ser, né, o... O que que é o irmão do Death Terus? Eu esqueci, é o irmão do Death Terus. É o irmão gêmeo dele, só que aí seria a versão dele, Sapuri, que tem na animação do Death Terus, né? O irmãozinho dele, vamos mostrar aqui. Não que seja feio também, né, o... Porque é Sapuri, né, Sapuri é legal também, né? Não adianta, querendo ou não, Sapuri é legal, mas seria o irmão dele. Gente, eu esqueci o nome dele mesmo, não vou pesquisar agora, não. Então, já tem até ele pronto aqui, né, o irmão do Death Terus. Lógico que eu espero que eles mudem a armadura, não é possível que eles vão dar conta que você contribui na armadura também. Então, seria aquele outro personagem, não tem nem voz aqui na animação. Tá com a música até agora. E seria isso, a galera, né, que eu li alguns comentários no Face, nos grupos e tal, a galera tá achando que é gêmeo também. Mas pode ser o Saga Sapuri, querendo ou não, pode ser o Saga Sapuri aí. Tem um cabelão grandão, né, mas eles vão alterar. Aqui o cabelo tá me lembrando muito Afrodite, galera. Se fosse pra um personagem que eu conheço, eu apostaria no Afrodite, tá? Mas, enfim, e por último, temos o Kaiser, né, de leão. E ele já não tem aquela vibe adolescente, obviamente não vai ter a voz mais feminina, né, mas a voz pode dar erro, né, igual foi do Death Terus. Uma voz nada a ver, o do Death Terus. A gente já tava achando que era o carinha lá do Mosca, do Lost Campus, esqueci o nome dele. Ah, aquele cara com o Mone Gold de frente, eu não sei nem se é Mosca também. Eu também tô bem hypado com ele. É Verônica, né, a Verônica, ou Verônica, eu ainda não sei como falar se é ou a Verônica. Mas esse personagem também, eu tô bem hypado, véi. A armadura dele é muito estilosa, nossa, olha essa armadura, bem exótica mesmo, bem singular. E por isso que eu acho que ou a Verônica vai ser muito top aí também no seu lançamento. Pela sua singularidade da armadura, sua asa aí, vai ser muito top também. Mas eu acho que não vai ser o Verônica ou a Verônica, beleza? E essas aí são as minhas teorias. E pra fechar, né, quem que pode pintar aí no final da nossa cajetória aqui, é o Shiryu Dourado. Porque, né, estranhamente apareceu o Shiryu Dourado aqui pra gente. Então você vai aqui em eventos, vai descendo, vai descendo. Vamos lá, vamos lá. Talvez não apareça agora, né? Cadê? Tá aqui, ó, Shiryu Dourado. Porque assim, aleatório. Pareceu o Shiryu Dourado. Não tem nada a ver com a imagem com o Shiryu Dourado? Não tem a ver, porque aqui já tem a arte. A arte pode mudar, porque o Yoga Classe A é diferente do Yoga Gold, né? Então, por isso que, mesmo que aqui ele tá tipo skin do Shiryu. Ele tá com a mesma pose e só mudou a paleta verde para a paleta dourada. Mas quando eles lançaram o Shiryu Dourado, o Seiya Dourado e o Shun Dourado, lembrando que o Iki não tem versão Dourado, canonicamente falando, acaba que eles vão mudar a arte dele aqui também, né? Mas, sei lá, né? Fica aí só um easter egg que eles colocaram o Shiryu Dourado ali. Então, quais que são as suas apostas? Eu vou chutar. Vamos dar aqui três chutes, então. Vamos chutar Afrodite, Sapuri. Essa aí é a minha primeira aposta. Depois, eu vou apostar na partida de Coruja. Ou partida, né? Não sei o que que vai ser aqui. Cara, a minha terceira vai ser muito aleatório, tá? Mas, porque o Fantasy, o A Fantasy, acabou de lançar o Neuro. Já que eles já vão lançar. Mas, se fosse para pegar a temática feminina também, seria a Fantasy aí que poderia ser. Embora, se a gente pegar aqui o Elmo, ela não tem Elmo, né? Parece que ela não tem coisinha aqui. É Tiara? É Tiara que fala? Esse negócio coloca na cabeça? Ah, esqueci como é que chama. Então, mesmo não acreditando que seja tanta Fantasy, essa aí vai ser a minha última aposta. E, para fechar, né? Já saiu a imagem também aqui da skin do Death Terus, tá? Vai ser uma skin aqui, tá com a animação 3D daqueles comerciais de animação 3D, tá certo? Então, esse aqui vai ser o visual inteiro, né? Que eu postei aí no vídeo em segunda ou terça-feira para vocês a imagem da skin. Mas, a gente já vê aqui que ele vai ser a skin clássica dele. Se eu não me engano, ele usa essa roupa aqui na hora que ele vai treinar o tema, se eu não me engano. Aí, ele fica sem camisa lá no vulcão. Vulcão. Então, vai ser assim, né? Eu acho que é a skin clássica do Death Terus. Aqui, ó. Baseado já no negócio, tá vendo? Tem uns que com branco aqui, né? Então, tá bem aí a... Tá, tipo assim, baseado na versão original dele mesmo, que é arte de fã, né? Mas, seria isso aí o Death Terus. Então, vai ser uma skin que a galera fica falando... Ah, do Milo tá super original, né? Agora sim, veio uma original para a galera que fica esperando aí, finalmente, uma arte original. Que imagem top é essa? Então, é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Essas aí foram as minhas especulações. Comenta aí o que vocês acharam das especulações. Vocês ficaram hypado? Quem que vocês acham? O que é? E, quando sair, né? Alguma pista nova, a gente traz um vídeo novo aí para vocês. Sair alguma imagem. Vocês estão ligados? A gente traz vídeo aí todos os dias para vocês. Dois vídeos diários. Hoje à tarde vai ter live. Duas às quatro. Aguardo vocês para a gente rebentar lá no PVP. Testar o Neuros lá. 1-3-3-3 na minha conta secundária. E tentar pegar o Imortal aí na minha conta principal. Parar de jogar com os personagens flop aí. Que hoje vou jogar com times mais sérios. Então, é isso. Aguardo vocês na live. Quem não puder participar, a live fica gravada, né? Lá no canal nem lives. Link na descrição dos vídeos. Para vocês verem a gravação ou me ver ao vivo. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho